Estou aqui em Sete Lagoas para falar para vocês do primeiro Poerão de Sete Lagoas. Esse Poerão terá a chancela do Poerão.com. Poerão.com é a marca que eu criei há um ano atrás para fomentar esses eventos do gênero do Poerão. Essa festa será chancelada pelo Poerão.com. Eu já fiz uma no ar As Três Corações e estou fazendo essa aqui agora junto com o Fred. Aqui é um pessoal muito bacana aqui de Sete Lagoas. Eles estão me mostrando aqui o Parque de Exposições. Vocês podem ver aqui atrás de mim um parque maravilhoso, uma pista enorme. Cabe muita gente aqui, cabe público. Tem uma arquibancada grande. Além de tendas vão ser colocadas aí barracas com alimentação, com bebidas. Ainda temos um restaurante aqui em cima que vai funcionar muito bem, com comida boa. Temos estrutura aqui para receber crianças, a família. Vai ter pula-pula, vai ter mini fazendinha para as crianças. Então vai ser maravilhoso. Essa festa vai bombar. Pelo que eu estou vendo aqui, a estrutura é maravilhosa. Cabe aqui muita gente, cabe muito os caminhões. Tem espaço para caminhão demais aqui, tem espaço para carro, para estacionamento. Não falta espaço nesse parque. É centralizado dentro de Sete Lagoas, vocês vão adorar. Venham para cá, para o São Domingo. Para quem vem de longe, pode trazer os animais, ficar aqui do sábado para o domingo. Os animais já amanhecem aqui, preparados já para o julgamento. E também quem se estender até mais tarde, o pessoal pode também ficar aí até segunda-feira. Não tem problema, tem espaço também para ficar. Vocês vão assistir ao vivo, vão poder ver como é que é o evento. Se quiserem fazer em outra região, em outra cidade, é só ver como é feito. Aqui vai mostrar tudo. Estaremos filmando durante o tempo todo o evento. Aguardo vocês, ou aqui, presentes, ou pela internet. Ah, pessoal, eu não poderia deixar de falar do ranking do poeirão.com. A partir de setembro, você poderá consultar os animais vencedores nesses eventos. É uma novidade, isso aqui, apesar de isso existir há muitos anos, já o poeirão, já é uma festa tradicional. Nós não tínhamos esse ranqueamento. Agora, a partir de setembro, teremos. Igual as associações de cavalos têm. Teremos também no poeirão.com, no site do poeirão.com, o ranking das poeiras. A partir de setembro, podem começar a consultar. Um grande abraço.